Em Matão, o condutor de um automóvel perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste na rotatória da Vila Maria. Com impacto, o transformador de energia despencou em cima do capô do carro. O motorista sofreu ferimentos leves, foi encaminhado ao pronto-socorro, medicado e depois liberado. Equipes da companhia de energia foram até o local para providenciar a troca do equipamento e restabelecer a luz.